A fascinante história da Vena Moris, dos anéis e sua conexão com o Egito Antigo é um tema rico e envolvente, que nos transporta por diferentes épocas e civilizações, revelando uma série de significados e simbolismos que marcaram a humanidade. Ao longo dos séculos, os anéis, especialmente os de casamento, adquiriram um valor simbólico profundo, representando laços de amor, compromisso e devoção. Para entender a conexão desse objeto com o Egito Antigo e a chamada Vena Moris, é necessário embarcar em uma jornada por diversas culturas, onde mitos, crenças e tradições se entrelaçam para formar o que hoje conhecemos sobre essa tradição. No imaginário popular, muitas pessoas acreditam que a Vena Moris, ou o Veia do Amor, seja uma veia especial que corre diretamente do quarto dedo da mão esquerda para o coração. Esse mito, embora romantizado, tem suas raízes em crenças antigas que remontam aos romanos. Entretanto, para compreendermos completamente essa ideia, precisamos voltar ainda mais no tempo, especificamente ao Egito Antigo, onde, acredita-se, nasceu a tradição de usar anéis como símbolo de união. No Egito Antigo, os anéis já tinham um papel de destaque na sociedade. Esses pequenos objetos circulares não eram apenas adornos, mas símbolos carregados de significados espirituais e culturais. Os egípcios acreditavam que a forma circular do anel representava a eternidade, sem começo nem fim, o que o tornava um símbolo perfeito para representar a união de duas pessoas. Casamentos no Egito Antigo eram vistos como alianças sagradas, e o uso de anéis reforçava a ideia de um vínculo eterno. Além disso, a crença egípcia de que o círculo era uma forma divina estava profundamente enraizado em suas práticas religiosas e cotidianas. O anel era considerado um amuleto protetor, uma ferramenta mágica que selava promessas. E, mais do que isso, os egípcios foram os primeiros a introduzir o conceito de colocar o anel no dedo anelar da mão esquerda. Embora não haja evidências conclusivas de que eles acreditavam na vena amoris, o costume de usar anéis nesse dedo possivelmente influenciou gerações posteriores, que desenvolveram a ideia da veia conectada ao coração. A relação dos egípcios com os anéis não se limitava apenas ao âmbito matrimonial. Anéis eram usados como símbolos de status, poder e riqueza. Faraós e nobres ostentavam anéis feitos de ouro e pedras preciosas, que não apenas indicavam seu prestígio, mas também serviam como selos pessoais. Esses selos eram utilizados para autenticar documentos e garantir a legitimidade de decisões políticas e econômicas. Portanto, o anel, além de ser um objeto de adorno, tinha um papel prático na sociedade egípcia. A tradição dos anéis de casamento, entretanto, se popularizou em grande parte graças aos romanos, que, como mencionado, acreditavam na existência da vena amoris. Para eles, o quarto dedo da mão esquerda tinha uma conexão direta com o coração, o que tornava esse dedo local ideal para o anel de casamento, simbolizando a união romântica. Essa ideia da veia do amor foi amplamente aceita por várias culturas, mesmo que, anatomicamente, seja incorreta. Não existe uma veia específica que conecte diretamente o dedo ao coração, mas o conceito, envolto em um manto de romantismo e mistério, continuou a prosperar. Além dos romanos e egípcios, outras civilizações antigas também tinham tradições relacionadas ao uso de anéis. Na Grécia Antiga, por exemplo, os anéis eram associados ao deus Eros, o deus do amor, e acredita-se que o costume de trocar anéis como símbolo de casamento tenha se espalhado a partir dessa influência grega. Com o tempo, essas tradições foram sendo adotadas por diferentes culturas e moldadas de acordo com as crenças vocais. Na Idade Média, os anéis de casamento passaram a ter um significado ainda mais profundo na cultura ocidental, especialmente com a influência da Igreja. O casamento, então visto como um sacramento sagrado, era reforçado pelo uso do anel, que representava não apenas um laço físico, mas espiritual, entre marido e mulher. Era comum que os anéis fossem simples, muitas vezes feitos de ferro ou prata, materiais que simbolizavam a pureza e a durabilidade do compromisso. No entanto, entre as classes mais abastadas, o ouro e as pedras preciosas começaram a ser incorporados, e os anéis se tornaram verdadeiras obras de arte, com entalhes e inscrições personalizadas. Ao longo dos séculos, os anéis também adquiriram outros significados além do casamento. Anéis de selo, por exemplo, continuaram a ser usados por nobres e governantes como uma forma de identificar sua autoridade. Eles eram gravados com símbolos específicos, como brasões de família, e serviam como uma marca pessoal. Esses anéis, ao serem pressionados contra lacres de cera, validavam documentos importantes e serviam como uma assinatura oficial. No Renascimento, com o florescimento das artes e da cultura, os anéis passaram a ser vistos como verdadeiros símbolos de status social. Era comum que as famílias nobres encomendassem anéis adornados com pedras preciosas raras, esculpidos com minúcia por talentosos artesãos. O anel não era mais apenas um símbolo de compromisso, mas uma afirmação de riqueza e poder. Com o advento da era moderna, o simbolismo dos anéis, especialmente os de casamento, se consolidou ainda mais. Em muitas culturas ocidentais, a tradição de usar anéis de noivado e casamento tornou-se uma norma social, com o anel de diamante se popularizando no século XX graças a campanhas publicitárias, como a famosa da de Biers, que afirmava que um diamante é para sempre. Esse slogan reforçou ainda mais a ideia do anel como um símbolo de amor eterno, conectando a tradição secular a uma abordagem mais comercial e contemporânea. Mas, independentemente de sua função estética ou comercial, o anel manteve seu simbolismo essencial de união e compromisso. A tradição de colocar o anel no dedo anelar da mão esquerda, embora muitas vezes considerada uma escolha cultural, permanece até hoje, em parte devido à duradoura crença na vena amoris. Mesmo que a ciência tenha desmistificado a existência dessa veia especial, o conceito continua a ressoar em nossa imaginação coletiva, sustentando uma tradição que, embora antiga, se mantém incrivelmente relevante. Nos dias de hoje, vemos o uso de anéis expandir-se para além do âmbito matrimonial. Anéis são usados como símbolos de conquistas pessoais, como informaturas, em sinal de pertencimento a grupos ou organizações, e até como uma expressão de individualidade. Apesar de todas essas novas funções, o anel de casamento continua a ser um dos objetos mais carregados de significado e emoção, sendo passado de geração em geração, muitas vezes como um legado familiar. Os egípcios podem não ter sido os inventores da vena amoris, mas seu papel na popularização do anel como símbolo de união não pode ser subestimado. Eles plantaram as sementes para uma tradição que, séculos mais tarde, seria refinada por outras culturas, adquirindo novos significados e camadas de simbolismo ao longo do tempo. A simplicidade do anel, um círculo sem fim, é uma metáfora poderosa para o amor e a união, conceitos que transcendem barreiras culturais e geográficas. A vena amoris, com seu mito romântico, e o anel de casamento, com seu simbolismo ancestral, continuam a cativar corações ao redor do mundo. Cada cultura, ao longo da história, trouxe sua própria interpretação e toque a essa tradição, enriquecendo o significado dos anéis e seu papel em nossas vidas. Do Egito Antigo até os dias atuais, passando pelos romanos, gregos e medievais, o anel permanece um dos objetos mais antigos e fascinantes, carregando consigo não apenas a história de civilizações inteiras, mas também as esperanças e sonhos de milhões de casais. Essa história, marcada por amor, compromisso e misticismo, é um lembrete constante de que, embora os tempos mudem, certos símbolos permanecem eternos. Os anéis de casamento, em particular, são testemunhas silenciosas de incontáveis histórias de amor, unindo o passado e presente e nos conectando a tradições que remontam aos primórdios da civilização. Agradecemos por assistir o canal Pequenos Documentários – Grandes Histórias. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe. Até a próxima!